Tudo bem, pessoal? Reverência, 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 estamos melhorando, estamos desobstruindo, estamos nos recuperando da sinusite, vamos ficar bom. Muito obrigado por estar se inscrevendo no canal do Faridão, dando like para o Faridão. Viaje com o Farid para Salvador, viaje com o Farid para Salvador. Gimo, qualidade comprovada. Gimo são mais de 80 produtos. Etilux, 6 mil produtos, três shows roms, dois em São Paulo, Coração Econômico do Brasil e um em Porto Alegre. E KTO, kto.com, brinque, se inscreva, se divirta na kto.com. Pessoal, a última rodada, a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, são 11 rodadas, né? 11 rodadas. Não foi boa para o Grêmio, apesar do Grêmio ter cumprido a sua obrigação de ter vencido o Novo Horizontino. O Grêmio venceu o Novo Horizontino, foi a 17 pontos. O Grêmio é quinto colocado na tabela de classificação, mas o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro já está classificado. E eu tenho dito para vocês há um bom tempo aqui nesse canal, que são três vagas para quatro ou cinco clubes disputarem as três vagas. Então, tem que ficar muito atento. Os resultados da 11ª rodada fazem com que o Grêmio esteja obrigado, obrigado a vencer o esporte Recife em Recife na próxima segunda-feira. Me perdoe o esporte, me perdoe sua torcida gigantesca, mas alguém vai ter que marchar. E esse alguém é o esporte, porque o Grêmio tem um foco que é classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o adversário que tem pela frente é o esporte, porque depois o Grêmio joga com o Sampaio Correia, depois joga com o CSA fora e depois joga com o Bahia fora. Então, só tem pedreira, a Série B, só pedreira. Vasco, o Cruzeiro ganhou. O Vasco ganhou. E com a vitória ontem do Bahia, do Bahia, em cima do esporte Recife na Fonte Nova, o Bahia é o segundo colocado. Cruzeiro tem 28, o Bahia tem 22, o Vasco tem 21, o esporte tem 18, e o Grêmio é o quinto colocado com 17. Então, esse jogo com o esporte Recife não é jogo só de três pontos, é jogo de seis pontos, porque é um adversário direto do Grêmio por uma das vagas. Se o Grêmio ganha do esporte, o Grêmio tira o esporte da zona de classificação dos quatro, do G4, e entra o Grêmio, e entra o Grêmio. Então, vejam o caráter decisivo desse jogo em Recife. O Grêmio é obrigado a vencer. O Grêmio é obrigado a vencer. O Grêmio é obrigado a vencer. Que time joga? Que time vai jogar? Ainda não se sabe. O técnico tá treinando, o Roger tá treinando o time, tá preparando o time, tá arrumando o time, mas o Grêmio tem que saber que empate não é bom, porque depois mesmo que jogue com o Sampaio Correio em casa, vai sair pra jogar com o Bahia fora, volta pra jogar com o Londrina em casa. Então, só tem osso duro. Então, ganha do esporte, vai a 20. Vai a 20. Mas vão jogar ainda na 12ª rodada? Bahia, Vasco e Cruzeiro. E o Grêmio não pode deixar com que Vasco e Bahia, o Cruzeiro tem 28, tá? Tem caminhado. Se distancia ainda mais. Portanto, vencer o esporte segunda-feira não vai ser na Ilha do Retiro, por causa das chuvas em Recife. Vai ser na Arena Pernambuco. Vencer o esporte é fundamental. mental. Deus no comando sempre. E não se briga nunca com a notícia. E o canal do Farido estará com o Grêmio, Grêmio, KTO, Grêmio. Acompanhando o Grêmio com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, tá bom? Junto com a KTO. Tamo junto, pessoal.